Em Araraquara, uma viatura do tático ostensivo da polícia rodoviária se envolveu num acidente de trânsito durante uma perseguição no início da noite de domingo no Jardim Brasil. Os policiais começaram a acompanhar uma motocicleta desde a rodovia Antônio Machado Santana. Em seguida, esse motociclista entrou no perímetro urbano da cidade e começou a circular na contramão. Neste momento, a viatura colidiu com uma caminhonete que ficou com a frente destruída. A viatura ficou com a lateral danificada. O homem de moto conseguiu fugir. A motorista da caminhonete foi encaminhada para o hospital.